Quem pedala é mais bonito, estou aqui na ciclovia da Via Norte Cansei de falar gente, que não é legal andar na ciclovia, é perigoso E olha com o que eu me deparo aqui É galera, a formiguinha andando na ciclovia, que perigo, pode ser atropelada, não é verdade? Quem pedala é mais bonito, tchau!